E aí meus amigos, tudo bem? Vamos continuar aqui e vamos conversar sobre o casal que dizem que agora é o Slip Giants, né? O casal aí diz que de ponta grossa que eles se revelaram serem as pessoas por trás do Slip Giants, tá? E eu lendo a matéria, foi dito que eles são estudantes de direito, o rapaz parece que faz Uber E eles até são beneficiários do Coronavolt, né? Do auxílio emergencial E parece que moram com os pais ainda, são namorados e tudo mais São jovens, tem 22 anos Aí é que ficam pensando comigo, até quando querem subestimar a nossa inteligência, né? Aí o cara explicando, não, que eu vi a iniciativa Aí em menos de 24 horas eu já tinha mais de 10 mil seguidores E tudo mais, como eu criei a página e deu muito certo e tal Aí é que ficam pensando comigo, não, não é possível, cara Esses caras eles estão realmente me chamando de otário, sabe? E você vê, poxa, pessoas tão humildes, tão coitadinhas Que estão lutando contra as fake news Recebem auxílio emergencial Tem em todo lado, tem ali suas limitações E você vê nas fotos deles, assim, eles postaram fotos Eles estavam muito bem vestidos, tá? Muito bem vestidos, tá? Dica desse passagem Estavam roupas que não condizem, né? Com pessoas que recebem auxílio emergencial Além de morarem com os pais ainda Aí aqui, das duas rumas Ou são aqueles jovens dinâmicos Que não arrumam nem a pra cá cama E querem mudar o mundo E colabora, né? Com a premissa que todo revolucionáriozinho Tem um pai capitalista Ou não são eles Ou eles não são quem eles dizem ser Tá? Então eu apenas vejo que é apenas uma cortina de fumaça Pra tentar, meio que Tentar, de certa forma Tirar quem tá por trás do jogado O pessoal tá dizendo Ah, que são os laranjas, né? São laranjas aí do 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 Slip Giants, né? Que Algumas pessoas dizem que Pode ter envolvimento do Do partido novo E até do Felipe Neto Eu não sei Eu sei que esses dois aí não são, tá? É É Faz a gente de otário De De trouxa achar que são esses dois aí, tá? É É mais um bite Pra tentar Tirar uma Causar uma cortina de fumaça Até porque Já se apresentam como pessoas coitadinhas Pobrezinhas Distante de direito Que Precisam até de Apsula emergencial Porque daí Quando as pessoas que O Slip Giants Periuricou, né? Pra retirar de anúncios For processar Não vai conseguir arrancar muita coisa, né? Não vai ter nada no nome deles, né? Então você vê que Vai tirar o que deles? A cueca? A calcinha? Fazer o que? Eles trabalharem como escravo? O que que vai fazer? Entendeu? Então meio que É só mais pra Tirar O deles da reta Eu sei O jogo tá travando Minha máquina é um lixo, tá? Mas é aquela coisa Aí Falando em máquina lixo Ele Foi mostrado algumas fotos Tá? E uma das fotos Aparecia até um Um computador caríssimo Que as especificações dele Um computador desse Custa quase 15 mil reais Além das roupas e tal Eles tinham Cada um tem um computador E cada computador desse O pessoal identificou um modelo Acho que é ThinkPad Alguma coisa assim Ele é caríssimo, tá? Ele custa Ele custa quase 14 mil reais Hoje em dia, tá? É um notebook caríssimo, tá? Então a quem eles querem Enganar, tá? Isso aí é apenas Pra fazer curtinho de fumaça Mas quantas pessoas O nosso slide de ar Tá 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 prejudicando Tá? Inclusive O O Ministério de Direitos Humanos Dizendo Ah não Em busca da preservação Da 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 identidade deles Agora revelada Que não é eles Eu acredito que não Mas enfim Trouxa que eu acredito Em tudo, né? O Ministério Passa sobre Boa de nada A senhora Damaris Que vem se revelando A cada dia Uma grande decepção No governo, tá? A pessoa que Se mostra Que Que Ela se mostra Cada vez mais Que é uma Que tá Em ajudando Pautas da esquerda Ou pautas Globalistas Essa mulher A mim Não me engana mais Eu não confio Na Damaris E Eu falo Não Não sei o que Tipo assim E ver a passada De pano de olho verde Claro Tem que ter, né? Mas enfim Esse pessoal No Diário do Cú do Mundo Do Centro do Mundo Porque a folha Você tem que pagar A assinatura Eu não vou pagar Eu vou dar um real Para esses filhos da puta Aí você vendo lá No Diário do Centro do Mundo Que tem um monte De fake news Contra Contra o pessoal da direita Contra o Bolsonaro Tá lá Cheio de anúncio Sendo que você nem consegue Ler a matéria De tanto anúncio, né? É anúncio pra lá Anúncio pra cá Tem que usar o mais de bloco Para conseguir Ler aquela porra E você vê ali A cara de pau, né? Do pessoal falando Não Existe nos dois lados Não é só combatir De um lado Que porra de dois lados O que? Ainda querem Passar de neutro, né? Que combater Que existe Extremismo Nos dois lados Mas é só da direita Que eles querem combater Fica uma coisa Até bastante escancarada Ah, pra tomar no cu, né? Tomar no cu Que 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 essa cortina de fumaça A monstria do Twitter Também Fala o tênis Esse cara É Filhinho de papai E Tá com as costas largas Porque agora Se chover processo Eles vão ter defesa Até porque Eles estão De certa forma Fazendo irregularidades Tá atingindo Tá Porque é uma forma De você calar Um opositor Hoje Um adversário Um oponente Político É minando ele Financeiramente Pra ele não continuar Se mantendo Na Na No que ele tá fazendo Já que não pode Fazer outra coisa Que nem aquela Professora querida De Caxias do Sul Queria fazer Ela já É mais sincerona Esse pessoal Já que não pode fazer Porque existe Leis E fica muito Na cara E eles Não gostam Sujar as mãos Eles gostam De pagar Limpinho Bonzinho Aí Eles Eles Apelam Pra Pro tipo de coisa Suprimir a pessoa Na Na fonte de renda Dela Porque Claro que você Tem que ser remunerado Pelo seu trabalho E é complicado Eles sabem Que a pessoa Tem que Não é por questão De dinheiro Em si Porque a pessoa Tem que manter Servidor Igual o Jornal da Cidade Online Tem que pagar Servidor Tem que pagar Tem que pagar isso Tem que pagar aquilo Tem que pagar Pra manter o site Tem despesa Também Pra hospedagem Dos sites E essas merda aí Você acha que é de graça Não é de graça Tem certas coisas Que não é de graça A pessoa tem que ir Tem um trabalho Tem um tempo dela Pra poder estar fazendo Outra coisa Tá lá Tentando fazer o trabalho Dela na internet Aí vem Supostamente Dois jovens Que aparecem agora Do nada Por trás Dessa página aí Se dizendo Responsáveis E ainda Sinalizando Assim Vindo de baixo É um sinalismo De virtude Que nós somos de baixo Que não sei o que Que não sei o que lá Conversa pra Pra banho dormir Né Conversinha pra banho dormir Gente Como o assunto aí Todo mundo já tá falando E meu computador Tá um lixo O jogo que eu jogar Bugou e não abre mais Eu deletei Jogo pirata Por isso que eu tô Querendo só comprar jogo Não quero mais baixar jogo Porque A tendência de dar Bosta tá alta E como o meu computador Tá muito ruim Muito ruim De verdade Ele não tá Tem hora que ele tá bem Tem hora que ele tá ruim Tem hora que eu Pra gravar meu gameplay Tenho que reiniciar Fechar tudo Por tudo Que eu acho que ele tá com Ó Tá super quente Ele acha que ele tá super aquecendo Aí Fica complicado Até Eu queria Continuar aqui E tal Mas Só pra falar isso aqui Por cima Eu não quero mostrar a cara Eu tô com a cara horrível E tal E quando eu dou assim Eu prefiro gravar gameplay Então O assunto é esse aqui E eu vou ficando por aqui Vou Programar ele Pra depois da estreia